Galera, lá na casa, a galera morre de medo do cancelamento. Lá na casa e aqui fora, né? E aqui no nosso programa, tá liberado cancelar ou passar pano. Porque é o seguinte, Rodolfo, o nosso quadro, que eu adoro a Vívia também, e os participantes também adoram, a gente vai passar uma cena que rolou aqui no Big Brother 21 e você vai dizer se você cancela ou passa pano pra essa atitude que a gente vai mostrar. Se cancelar o pano tá ali, ó, o botãozinho se for... Cancelar o pano não, cancelar. É, vou cancelar o pano é ótimo. Então, fica lá a situação, aí você aperta ali, senão passa um paninho virtual. Pano é virtual, boa, Vívia. Tá bom. Então vamos pra primeira cena. Cancela ou passa pano, Rodolfo? Eu tava fazendo uns cálculos aqui, não sei quem a Vívia vai colocar, não sei. Eu prefiro imaginar que sou eu, porque se não for, vai ser uma surpresa boa. Ela falou comigo ontem, Gil. A Vívia? Falou o quê? Que quer indicar você. Eu vou indicar o Gil, porque eu tenho mais motivos. Ela votou em mim, eu virei líder, poderia ter colocado ela pro Danão, eu coloquei. Meninos, desculpa, é que eu tô dando ovinho de Páscoa. Eu sei que vocês já comeram, mas eu vou deixar aí um pedacinho pra vocês. Ah. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Ó, escolhe um pedacinho, se não usar comer agora, vocês comem um depois. Obrigado. Ah, gente, quem nunca, vai? Quem nunca, Vivian, Rodolfo? Então, Vi Tube, sempre acarinhando seus colegas ali. Você falando de alguém, de repente a pessoa aparece, você fica... Isso acontece o tempo inteiro. Não, mas a Vi... Mas diz aí, Rodolfo. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A Vi, por exemplo, ela fez isso comigo. E a gente não tinha treta. Então, nesse caso, foi uma coincidência ela dar o chocolatinho especial ali pra quem ela ia colocar no paredão. Pode ter sido, pode ter sido, porque talvez nesse mesmo dia aí, ela pode ter feito comigo e com o Caio, por exemplo. Ela fez isso, e não foi só uma vez lá na casa. Ela fez isso. Ela fez comigo que não era intenção de voto. Então você cancela o Passapano pra uma estratégia como essa? Porque ela vai ali, então, agradando todo mundo. Chocolatinho estratégico. Cancela ou Passapano? Vale ou não vale? Eu não enxerguei como estratégico. Então você passa pano. Então faz um paninho habitual, Olie. Nesse caso, porque eu também recebi. Passa aí, passou pano. Eu também recebi. Então tá, vamos pra mais um. Cancela ou Passapano? Passa aí, passa aí. E aí O que é isso? O que é isso? Cancela ou passa pano pro Fiuk pegando ali? Isso eu vou ter que cancelar, pelo amor de Deus. Cancelou o pene ao detergente, ao detergente de Fiuk. O Fiuk deu tanto trabalho pra nós naquela cozinha. Cara, como é que é? Mas não é melhor ter alguém que cozinhe o tempo todo pra você não ter trabalho? O seu Fiuk, o seu Fiuk foi capaz de falar. Meu não. Não, o seu Fiuk é assim, a gente chama ele de seu Fiuk lá dentro. Ele falou assim, eu tenho experiência de fazer comida pra 100 pessoas. Uma pessoa que falou que tem experiência pra fazer comida pra 100 pessoas, Vivian. Vai fazer um arroz pra 6, exagera na água e coa o arroz no coador na pia. Gente, olha... Você já viu, eu não tenho essa experiência, eu não faço um negócio desse. Esse crochê de comida é o que a gente ficaria aqui falando, falando que o Caio também cozinhava. Ele coou o arroz de coador porque passou na água e o arroz ia empapar. Mas ele é chefe de buffet, buffet de festa pra 100 pessoas. Olha aí. É isso aí, vocês têm que acreditar no cozinheiro de vocês, gente. Bruno, esse negócio tá errado. Ele tá bolado que comeu penne com detergente. Ele agora...